E arei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrai descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu olfato é leve. Graças a Deus as palavras do Senhor Jesus falando para nós nessa noite. Você que chegou cansado, abatido, afadigado nesse lugar, entregue seus problemas ao Senhor Jesus e serão todos solucionados, você sairá desse culto diferente do que você entrou aqui. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Senhor graças te damos, Pai maravilhoso por essa oportunidade, Pai nesta noite que o Senhor tem nos concedido, Senhor que nós estamos na tua casa para te adorar, te louvar na beleza da tua santidade. Senhor fala com cada um, Senhor nesta noite, que o Senhor conhece o coração. Senhor, que ao terminar deste culto, Pai amado, podemos sair deste lugar transformados, regenerados pelo poder da tua palavra. Pai amado, o Senhor conhece, Pai, a necessidade e entra com providência, Senhor, desta noite. Pai amado, abençoa, Senhor, os irmãos que irão louvar o teu santo nome, quem irá ministrar a tua palavra, Pai querido, nesta noite. E fala com cada um de nós que chegamos neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos ouvir a Raquel do Elvis, depois vamos ouvir a Carla e depois a irmã Lígia. Raquel do Elvis, a Carla e a Lígia cantando. Amém, irmãos. Dá pra dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem veio sentir a presença de Deus, derrote a mão e dá glória. Glória. Diga aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. 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 171. Vamos, Sábio. 172. Era um pecador jorando, andava sem Jesus. Não tinha esperança na rei divina, ou se sofrerido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, roso, santo e celeste luz, Cristo verde do céu respirar, em contigo então me levará. O Consolador já veio em mim orar, a Palavra Santa veio em mim orar. Quero ser guiado por contar a luz, que Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, roso, santo e celeste luz, Cristo verde do céu respirar, em contigo então me levará. Vem Jesus amado, vem no ar, eu estou ansioso para o céu entrar. Vem quem mais vai dançar, faz a minha luz, ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, roso, santo e celeste luz, Cristo verde do céu respirar, em contigo então me levará. Que amor me concedeu Jesus, roso, santo e celeste luz, roso, santo e celeste luz, roso, santo e celeste luz, roso, santo e celeste luz. Que amor me concedeu Jesus Voz um santo e celeste luz Cristo breve do céu descerá Em consigo então me levará Vamos louvar o Senhor com 244 Louvai a Jesus amoroso Na cruz os pecados errou Que eu de ti amoroso Com sangue no céu Ao meu Senhor Que tem o teu coração Eu vou, vou, vou Pois ele me deu salvação Louvai a Jesus poderoso Que veio e traz a prisão Eu vou, vou, vou Eu vou, vou, vou Que ele me deu salvação Ao meu Senhor Que tem o teu coração Eu vou, vou, vou Pois ele me deu salvação Louvai a Jesus Que tem o teu coração 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 Eu vou, vou, vou Pois ele me deu salvação O Pai, a Jesus, a glória, pois Ele, Senhor, Ele é. A Deus, o Senhor, a glória, eu sei, com Jesus, pela fé. A Deus, o Senhor, que tem o meu coração, eu vou, 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 o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. O eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A Deus, o Senhor, a glória, eu vou, o eterno e meu salvação. A glória, eu vou, o eterno e meu salvação. Há muitas vidas, ainda, antes do arrebatamento da igreja. Agora nós vamos apresentar os irmãos, logo após, a Raquel fica com a direção do culto. E nós vamos pregar nesta noite a palavra de Deus. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Já passamos em todas as congregações. Nós já estávamos em Campo Vicente, esquecemos os copos da ceia. E tivemos que voltar, por isso que chegamos quase atrasados. Aleluia, mas Deus abençoe que Deus ceda a nossa viagem. Amém, é? Amém. Acho que todos que estão aqui são na casa. Deus abençoe todos a falsa. Se sintam bem da igreja. Hoje é o último, a última Santa Ceia do ano. Quem não tomou Santa Ceia esse ano, vai ter a última oportunidade hoje. Aí é só o ano que vem. Se Jesus ainda não voltar. Se Ele voltar, nós vamos tomar a última ceia da história da igreja da terra. Por isso que nós devemos levar a sério. Aproveite hoje e sinta a presença de Deus. Quem sabe está cansado, recebeu visita. Não conseguiu nem se achar dentro da igreja ainda. Não conseguiu nem se localizar dentro da igreja. Não conseguiu se concentrar no culto. Mas aproveite para sentir a presença de Deus. Nós passamos a laxoperia agora, irmãos. Vocês tinham que ver a alegria daquele povo chegando para beber lá. Eu pensei, meu Deus. Se os crentes fossem para a igreja nessa alegria. Nós fazia progresso tremendo essa noite. Nós fazia progresso apalar nessa noite. Mas não um enxergo das vezes triste. Outro meio emburrado. Outros baguado. Outros ofendido. Outros já vêm de casa para não dar glória. Outros estão com dor, não dão risada. E assim o culto passa. E pergunta como estava o culto. Dizem, olha, não estava muito bom. Porque o culto é assim. Esse culto amanhã ninguém se lembra mais. É só uma coisa que eles vão se lembrar. Se estava bom ou se estava ruim. O que pregou não se lembrou mais. Olha, um dia eu perguntei na progresso. Perguntei para a igreja toda. Quem tinha pregado na quarta, ninguém se lembrava. Quem tinha pregado no sábado, ninguém se lembrou. Quem tinha pregado no domingo, ninguém se lembrou. Eu disse, irmãos, eu não estou fazendo pregadinha para ninguém. Eu estou perguntando para ver quem é que eu vou botar pregar nessa noite. Mas ninguém da igreja toda sabia quem tinha pregado. Porque o diabo é um ladrão de mensagem. Larga a semente e ele rouba tudo. E não deixa as pessoas com nada. Eles só se lembram se o culto foi bom ou se o culto foi ruim. Mas tu pode hoje decidir aqui em fazer um culto bom. Quem decide o teu culto não é o pregador nem o cantor. Quem decide o teu culto é você. Amém? Decida hoje em fazer um culto bom. Decida, peça perdão se pegou. Diz que eu me perdoa. Quero sentir a presença. E eu vou começar a lhe adorar. Tu não adora a Deus porque tu está longe de Deus. Se você estivesse perto de Deus. Tu adorava a Deus. Falava em língua estranha. E era uma bênção. Mas tu está longe de Deus. Como? Tu pode adorar e servir alguém que está longe de você. Como pode? Como tu vai servir alguém que está longe de você? Por isso que quando tu está perto de Jesus. Tu serve. E eu adora. Se tu começar a adorar. Ele vai se aproximar de você. Não importa quem está perto de você. Se sentir-se incomodado de você adorar. Pode trocar de banco. Aqui na frente tem bastante banco. Sobrando. Pode adorar a vontade. Se a pessoa achar que não está boa da adoração. Pode passar para frente. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar em pé. Marquinha vai cantar os seus bem-vindos. E vocês vão adorar junto com ela. Amém? Eu queria que vocês sentissem a presença de Deus. Aleluia. Agora se vocês não querem. Aleluia. Não tem o que eu fazer. Posso suar. Posso mudar o meu tudo. Agora se vocês decidirem sentir a presença de Deus. Não tem quem peça. Não tem quem peça. Decida nesta noite. Seja você criança. Seja jovem. Seja pastor. Seja obreiro. Decida incendio. Jesus na tua vida. Amém? Vamos lá então. Sou. Em nome do Senhor Jesus. Só hoje. Sempre. Sempre vocês estão bem-vindos aqui. Amém. Seja jovem. Amém. Tua presença é um prazer. Jesus nos deixou. Te abençoar. E a segreda ama você. Deus te ama e o meu que adorassem. Nós devemos entender. Deus te ama e o meu que adorassem. Nós devemos entender. As minhas mãos estão cheias. Dá a Tua atenção. As minhas mãos estão cheias. Dá a Tua atenção. Que todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias. Dá a Tua atenção. E todo aquele que eu tocar abençoado será. E todo aquele que eu tocar abençoado será. As minhas mãos estão cheias. As minhas mãos estão cheias. Quando nós passamos lá, eu também olhei para lá e pensei a mesma coisa. Como pode? Este povo está chegando tão feliz, tão alegre. Eles estão sorrindo para virem beber. E saber que nós chegamos na casa do Senhor e eu vejo um povo triste, cansado e amargurado. Como pode? Como nós vamos conseguir vencer? Mas eu quero convidar a você trazer a sua mente para dentro da congregação neste momento. E colocar ela em adoração ao nome do Senhor. Santo Dino nos vem passando para adorar ao Senhor. Eu quero convidar a você nesta noite para você começar a conversar com Jesus. Ele é o teu amigo. Ele está aqui. Ele veio aqui te esperar nesta noite. Ele quer falar com você. E Ele já está falando através dos louvores, te convidando você a cantar e adorar com Ele. Mas muitos ainda não tiveram força de largar a sua voz. Eu quero convidar a você para largar a sua voz nesta noite. E conversar com este amigo tão fiel que estava aqui te esperando nesta noite. Está em lugar a Ele. Glória a Deus. Amém. 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 E perdido a Deus O Senhor chegou meu Salvador Mas o céu é de descer E o seu sonho me derreu Pra salvar o seu pobre pecador Foi a cruz, foi a cruz Onde um dia eu fiz Meus pecados que a tirada em Jesus Foi a bem pela fé Que os olhos abri Que acordem alegres o meu amor E ouviria falar Dessa graça sem par Que nos céus do nosso Senhor Foi a cruz, foi a cruz Onde um dia eu vi Meus pecados que a tirada em Jesus Foi a cruz, foi a cruz A cruz, foi a cruz, foi a cruz A cruz, foi a cruz, foi a cruz Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz Que os olhos da cruz, foi a cruz E a cruz, foi a cruz, foi a cruz Foi a cruz, foi a cruz, foi a cruz E a cruz, foi a cruz E a cruz, foi a cruz E a cruz, foi a cruz Aleluia, foi a cruz Aleluia, foi a cruz Foi a cruz E a cruz E a cruz E a cruz Mas nós não lutamos Com um bom soldado Na face desta terra Ele está dizendo Ele nos alertou Sofre, pois, comigo Sofre Ele não disse, pastor Que nós estaríamos livre De sofrer De sentir canseira A dor e sofrimento Ele não nos disse Que nós estaríamos livre De ter tristeza, dor E fadiga em nossas vidas Ele disse, sofre, pois, comigo As aflições Então nós chegamos A casa do Senhor E imagina Quão feliz Ele está Por você estar aqui Nesta noite E Ele está interessado Na sua adoração Nesta noite E as palmas E agradecem o nome Neste nome da Maria Deixa eu dar todos Que a palavra do Senhor Amém Glória a Deus Aleluia Amém 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 Continuo a agradecer Nesta noite Que nós estaremos Aqui na casa Do Senhor Quantos livramentos Deus nos deu Que hoje Podemos estar aqui Concoando ao Senhor Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulei de cabeça, um abenço sem fim Loucura e tristeza, fazia uma parte de mim No inimigo, no espinho, do que cada pisei Na ponta da vida, eu botei e eu cruzei Por um lado eu vim, nas pedazes ao chão A minha alma vagar, na escuridão Nas caras da morte, o Senhor arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quisei Acordei e eu fiz a dedo, me voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já recebi mal Hoje eu sou verdade, mas já fui temporal Fui barco de vida, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte sem lua, já fui ponte sem lua A alma ferida, coração quebrado Jesus não sentou Por um lado eu vim, no espinho, do que cada pisei Na ponta da vida, a morte eu cruzei Do outro lado eu vim, nas pedazes ao chão A minha alma vagar, na escuridão As caras da morte, o Senhor arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quisei Acordei e eu fiz a dedo, voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Eu hoje estou bem, mas já fui temporal Fui barco de vida, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fica Já fui ponte sem lua, já sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus, você é ponte sem lua Eu hoje estou bem, mas já estive mal Somia de sol, mas já fui temporal Fui barco de vida, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Eu hoje estou bem, mas já estive mal Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui noite sem lua, eu sou o oceano Você é ponte sem lua, eu sou o oceano Você é ponte sem lua, eu sou o oceano Eu hoje estou bem, mas já estive mal Somia de sol, mas já fui temporal Fui barco de vida, fui noite sem lua Fui noite sem lua, eu sou o oceano Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui ponte sem lua, eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Aleluia Eu quero chamar o irmão Maria e a Carla Para passar a instalação do nome do Senhor Nesta noite No livro de Lucas 9 O versículo 24 diz assim Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Perdê-la Mas qualquer que, por amor de mim Perder a sua vida Salva-la Ou achar-la Depende a filha Então nós estamos na capa de passar Irmão Carlos, Irmão Mário Nós estamos na casa do Senhor Por amor a esse Jesus Porque nós precisamos salvar as nossas vidas Logo após o irmão Jorge Estará trazendo a sua saudação E orando pelos ofertantes Da casa do Senhor E eu quero chamar aqui o grupo A Débora, a Bia O Vitor e o Daniel Para cantarem aquela canção Débora que vocês sabem a qual é Em adoração ao nome do Senhor Enquanto recolhidas ofertas Da casa do Senhor Nesta noite Aleluia E deixa Jesus Ele trabalhar na sua vida Deixa Ele limpar o seu coração Deixa Ele curar a sua mente Nesta noite Ele veio aqui Ele estava te esperando Um encontro marcado Para convosco nesta noite Aleluia Que Deus abençoe Aleluia Aleluia Ó Deus Glória a 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 Deus Graças a Deus, quero saudar a todos na paz do Senhor, amém? Amém Vem ao Senhor Vem ao Senhor Vem ao Senhor Lá para te a terra Lá para te a terra Sem curva para ver a terra Vem com o Senhor Sem curva para ver o céu Sem curva para ver o céu Sem curva para ver o céu Sem curva para ver a terra A gente até entende Sem curva para ver o céu 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 Não tem explicação Receba a minha adoração Receba a minha adoração Receba a minha adoração Receba a minha adoração Tua santo, maravilhoso, glorioso Rei do universo Como da vida És o nosso salvador Tu és prazer Maravilhoso, glorioso Rei do universo Como da vida És o nosso salvador Receba a minha adoração Receba a minha adoração Música Quem é com o Senhor Que levanta o que estás caído E pesado e oprimido Irá surgir o novo amanhecer Quem é como o Senhor Que nos troca na dia da vida Mesmo quando ele entrou Mas o Senhor não tirou o mundo dele É legal, ó, o Senhor, o Davi A gente aprende bem de mim Mas levantar o fio das barrigas Mas de rendimento Carambeta é maravilhosa Mas tem explicação Receba a minha adoração Receba a minha adoração Receba a minha adoração Receba a minha adoração Tu és alto, maravilhoso, glorioso, rei do universo, todo da vida, és o nosso salvador. Tu és alto, maravilhoso, glorioso, rei do universo, todo da vida, és o nosso salvador. Este é o a minha coração, este é o a minha coração, este é o a minha coração. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, com uma amada igreja, com a palavra do Senhor, amém? Graças a Deus, por mais um culto, graças a Deus, por mais uma santa ceia, do Senhor, graças a Deus, porque nós estamos aqui na casa do Senhor, é o melhor lugar que nós poderemos estar, é na casa de Deus. Aqui, irmão, não precisa vocês abrirem suas bíblias, né? aqui em Malaquia 10 diz que nós trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso diz o Senhor nos exércitos senão vós abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós sem medida, aleluia são as promessas do Senhor para nós, aleluia aqui tem um pedido de oração para uma pessoa que está enfermo assim o irmão então essa pessoa teve fé para acreditar que ela pode ser curada através da nossa oração então você também vai participar dessa fé essa pessoa teve fé de pedir nós temos que ter fé para pedir também nós temos que ter fé para esperar o momento que Deus operar Deus Deus interessa para Ele nos curar Ele quer nos curar e se você está aqui porque você veio buscar uma cura de alguma forma você vai sair daqui curada essa noite também em nome de Jesus Cristo aleluia então oramos para essa pessoa e pelas coloquei de pé vamos orar também pelo povo que diz de uma oferta na casa do Senhor Senhor Deus nosso Pai nós temos Senhor meu Deus que a tua mão já está estendida Pai sobre esse lugar amado Pai querido uma pessoa pediu oração Pai assim como nós também pedimos a ti Senhor meu Deus que o Senhor abra a porta do céu derrama sobre a tua igreja o teu povo Pai e vença sem medida Pai porque o Senhor é Deus não nos deixa falta nada Senhor é o Senhor que nos manda o Senhor que nos cura opera Senhor meu Deus no nosso meio bença sem medida Pai derrama sobre esse lugar aquele que está Senhor meu Deus sobre o junto do Satanás mas o Senhor é poderoso Pai para lhe dar e dar uma bença sem medida usa o Papai do céu opera o milagre a pessoa que nasceu o Papai do céu nos domícios ofertando a tua casa nós acreditamos e pedimos em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo amém amém aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus amém 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 oh amém amém No teu nome eu curei No teu nome vidas ressalrei No teu nome muitos filhos Como pródigo arrependido Eu ouvi as suas mãos Transportei noites sombrias Em alegres e doces manhãs Então o nome transportei Das trevas pro teu reino Um de nós Quem estava em guerra era eu Sabeando o inferno Com teu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo cantar de mentir Acertou o mundo Deus Quem estava em guerra era eu Sabeando o inferno Com meu louvor a Deus Enquanto eu adorava Enquanto eu adorava O inimigo bondade e mente Agenou dos teus Mas eu não me enriquei Não deixei Quem fez o treino Agora tem queimar Não deixei a minha glória Estava decidido Nem voltou a bobeira branca Jamais Não me enriquei Não me entrego Não me quero Não desisto Continuo até que estou do rei Não vai chorar por nós Tanto mais É de cabeça e vida Aqui agora É providência de Deus Há daquilo que você nos fez de um tiro Eu queria então ter nascido Agora é vindo a fundo nesta guerra fria Pra gravar de vez com essa covardia É Deus E a terra e terra era eu Saliando o inferno Com meu amor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo verdademente Abençou o meu dos filhos Quem está de guerra era eu Saliando o inferno Com meu amor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo verdademente Abençou o meu dos filhos Abençou o meu dos filhos Não deixei em pé de treva nem paz Não deixei a minha palavra Estava decidido Perguntado nem a branca jamais Não me ando, não me trevo, não me quero Não deixo Consigo o ativismo do rei Não vai chorando pelos cantos Mas é fico a minha palavra Mas é fico a vencerida Que agora é a providência De Deus Para aquele que dobrar Os vestidos Melhor seria ele Não ter nascido Agora quem é mundo Nesta guerra fria Pra gravar de vez com essa covardia É Deus É Deus É Deus É Deus É Maravilha Maravilha Este Deus Todo-Poderoso E logo após Eu quero pedir para o meu Carla Preparar o Jerusalém Juntamente com os dois grupos Meu arquivo Débora está na bolsa Preparem o Jerusalém E as irmãs Sobem aqui em cima E o grupo de jovens Ali embaixo Vamos adorar ao Senhor Enquanto você estiver adorando O inimigo pode tentar Se levantar contra os seus Mas vamos ter fé Que as nossas famílias Estejam protegidas Pelo poder do sangue de Jesus Vamos ter fé Vamos ter firmeza Enquanto nós louvamos este Deus Nós estamos protegidos por ele Estamos guardados por ele Vamos ter fé Que nós e a nossa família Estarão protegidos pelo Senhor E as palmas Agradeço o nome deste Deus Amém Bendita a palavra do Senhor Amém Para a igreja e papada Senhor Jesus Cristo Amém Cantar o livro da Arca 37 Valeu Amém Aleluia 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 Soldados somos de Jesus E campeões do peitador O exército de Deus Avanamos pelo céu Cantando para o nosso Padre Aleluia 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 Onde ele tem a mim Somos a ser tão de bem Alva pra viver Onde ele tem o bem Onde ele tem a ver Onde ele tem a ver E a luz do dia a fé Pois a vereda do paré Mas a poderça ser o mar E jamais o sal do sol As flechas de calcão serém A combateira quer ser fim Toda a morte, a glória do céu, a glória de Deus. Pede quando sempre vai, a batalha a Deus. E para sempre, Deus vai, com Jesus a Deus. Toda a morte, a glória do céu, a glória do céu, a glória do céu, a glória do céu. Só quem chamar não me importar, quem pode cantar a festejar. Se o Senhor te ajudar, a vitória alcançar. E o mal vencedor vai alcançar, quem não dá Jesus cantar. E o mal vencedor vai alcançar, quem não dá Jesus cantar. E o mal vencedor vai alcançar, quem não dá Jesus cantar. E o mal vencedor vai alcançar, quem não dá Jesus cantar. Só quem chamar não me importar, quem não dá Jesus cantar. Aleluia! 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 Vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na matriz de Jesus. Jesus, vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia. Jesus, vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia. Jesus, vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia. Jesus, vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia. Jesus, vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia. Jesus, vou caminhar na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia, irei abraçá-lo na tua tia. Jerusalém, Jerusalém, cantando ao rei. Jerusalém, cantando ao rei, cantando ao rei. Jerusalém, cantando ao rei. Jerusalém, cantando ao rei. A cidade, cidade de luz. Morada de Deus. Jerusalém, cidade de luz. Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jerusalém. Aleluia. 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 E sofreram. E sofreram. Aleluia. 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 de Deus, dizendo que Deus não está vendo que Deus não está olhando que Deus está longe desta pessoa e não é verdade Deus está sempre perto, Deus está sempre do lado, Deus está sempre junto e Ele provou isso na Bíblia toda e Ele continua sendo o mesmo Cristo lá de trás e se nós passarmos por alguma dificuldade é certeza que nós não vamos passar sozinho, amém glória a Deus, aleluia nós não vamos passar sozinho aleluias e o nosso maná está guardado né Ivan, aleluia glória a Deus aleluia, glória a Deus quero pregar uma palavra aleluia hoje a tarde foi pedir para Deus, busquei de Deus uma palavra e era seis horas, eu disse para Raquel eu vou caminhar no circulador mas não estava caminhando eu não estava só lá e dizendo só de ficar em cima emagrece mas eu estava orando olhando o tipo de ódio chorando e pedindo para Deus uma palavra porque já era quase seis horas e eu não sabia o que eu ia pregar e Deus me fez claramente esta passagem aqui Lucas 2 aleluia é o último versículo irmão, deixa eu fazer uma pergunta aí para os irmãos estava sentado aí tem alguma pessoa que está orando para ser obreiro da igreja deixa eu perguntar aí sejam sinceros levanta a mão aí aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia amém irmão aleluia Deus só dá o que a gente quer o que não quer não vai dar pra ninguém agora o que que é ele dá aleluia amém irmão amém xarante graças a Deus aleluia vamos ler desde o começo e deu a luz o seu filho primogênito aleluia glória a Deus seu filho primogênito envolveu-o em plano e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem aleluia livro de romanos 11 livro de romanos 11 e o versículo 24 primeiro perdão primeiro coríntios 11 e o versículo 24 está escrito assim e tendo dado graça para ti me disse tomai comer isto é meu corpo que é partido por vós faze isto em memória de mim faze isto em memória de mim podeis fechar a bíblia agora todos aleluia em memória de mim aleluia irmãos coisa triste é a falta de gratidão quem sabe o que é isso gratidão é aquela pessoa que tu fez de tudo fez de tudo por ela estou sentindo que Deus vai trabalhar hoje aqui aquela pessoa que tu fez de tudo aquele filho que tu sofreu desde o princípio da gravidez e quando chegou numa etapa virou as costas para você quando chegou o momento de te ajudar não te estendeu a mão aquele irmão que tu fez de tudo por ele deu comida deu dinheiro para remédio correu e virou as costas para você aquela pessoa que era tão próximo de você que tu fez de tudo para ajudar ajudou porque se quando tu quiser ajudar alguém certamente tu vai se prejudicar para beneficiar esta pessoa esta pessoa que tu se prejudicou para ajudá-la e hoje nem olha para você achar que você às vezes não precisa de uma ligação a Deus um abraço um olhar um sorriso quão difícil é você lembrar de pessoas que tu fez de tudo sofreu passou uma noite de sono quem sabe até no hospital eu esteve cuidando ajudando quem sabe limpou a casa fez uma faxina quando esta pessoa ganhou um filho tu estava lá para ajudar no parto e esta pessoa na hora na hora que tu precisava na hora que você contava com ela ela não te estendeu as mãos falou mal de você ainda não acreditou em você esqueceu do que você fez como difícil é olhar para alguém que tu se prejudicou muitas vezes fez janta fez almoço levou no colégio buscou na creche cuidou os filhos para esta pessoa e esta pessoa nunca reconheceu nunca teve gratidão pelo que tu fez e das vezes parece que olha para você e pensa que você fez pouco para ela você podia ter feito muito mais e você das vezes sofre por isso se a pessoa se deu bem na vida e esqueceu de você fez que nem o copiro para José e ainda que eles combinaram olha o sonho ele terminou dizendo olha tu não esqueça de mim quando chegar lá porque Deus vai te colocar lá e o copiro esqueceu de José na visão e sabe alguém que se deu bem na vida esqueceu de você que você foi um canal de Deus para esta pessoa você foi o abençoador você foi o que sofreu por esta pessoa e agora era a hora de se ajudarem mas a falta de gratidão esqueceu e o nome desta pessoa que fez tudo por você se chama Jesus esta pessoa é Jesus no Lucas 2 nós vamos ver que ele abandonou o trono rejeitou a majestade rejeitou a adoração e disse eu testerei na terra vou nascer em Nazaré e vou lá para a manja agora e vou fazer de tudo pelo Carlos amém vou fazer de tudo pelo Jorge vou fazer de tudo por José pelo Daniel no Alves e o Vítor e o Raquel e o Reza ele estava disposto a descer sem agendado nem antes de nascer havia lugar para ele em lugar mas ele estava disposto ele estava disposto em ajudar ele estava disposto em estender as mãos ele estava disposto em abençoar abrir uma porta no emprego ele estava disposto em socorrer ele estava disposto a sofrer por você e agora é hora de nós olhar para Jesus com o olhar de alguém que fez tudo por nós e nós termos gratidão pelo processo aleluia que ele pede aqui nesta terra para que hoje eu e você pudesse estar nos sentados aqui e um dia ter esperança e morar com ele na eternidade para todos sempre aleluia um homem que esteve disposto aleluia tem uma vida sofrida se das vezes tu para e olha para tua vida e diz olha a minha vida é muito trabalhosa a minha vida é muito dura eu tenho que lutar demais pelo meu bando pelo meu sustento mas com Jesus não foi diferente ele trabalhou desde bem adolescente com seu pai na carpintaria aleluia depois dos doze anos ele começou a desenvolver um ministério no reino de Deus por você e por mim a vida dele não foi fácil ele não tinha facilidade para vir na igreja de carro não ele pregava era de barco na perna da praia aleluia e os teólogos os filósofos dizem que ele ia para a perna da praia para vós fazer eco e atingir uma grande distância porque ele não tinha retorno ele não tinha caixa de soma ele não tinha músico ele não tinha nada o que ele tinha era a vontade de salvar você era isto que ele tinha coragem e vontade de mudar tua vida mudar tua casa mudar tua família de tirar do vício da maconha da cocaína do crack do álcool da prostituição da varela da vaidade do orvilho da soberba da arrogância de transformar no cordeiro de Deus aleluia o momento da gratidão chegou a hora da gratidão está chegando o momento de nós demonstrarmos gratidão por aquele que nasceu na manjedoura imagina Jesus sendo homem e sendo Cristo com doze anos disputando com os doutores da lei e lá dentro ele sabendo aleluia da trajetória dele até o calvário porque a hora que ele era deus ele sabia o que ia passar e a hora que ele era homem ele não sabia do futuro mas quando ele se tornava em deusa aleluia ele via que ele era deusa aleluia quando ele leu isso aí em sessenta e uma aquele momento que ele abriu o livro aleluia do que é que ele veio fazer a beca eu acredito que ele parou pensou aleluia ele disse eu sou ou na história de sessenta e uma aleluia quando se completar os cinquenta e três de israel não vai ser fácil para mim vai ser difícil aleluia quando ele lembrava certamente das vezes ele disse que não tinha onde eu recuí na cabeça muitas vezes no barco está claro que ele dormia no barco ele dormindo e pensando como será que vai ser o dia da prisão como é que vai ser o dia que me prender vai ser um dia tão frio o dia que prender o jesus e vai dar tão frio que até pedro foi se estentar e jesus já estava sem roupa tinha o espírito ele para jogar sorte sobre as vestes dele e pedro estava se estentando e jesus estava lá sendo açoitado no primeiro julgamento dele aleluia ali a foi cuspido bofeteado e cravada coroa na cabeça dele ali aleluia e depois da via dolorosa ele foi para o monte caveira ou calvário ali ele foi e morreu por mim e você e hoje das vezes nós temos que tirar um tempo como este porque o apóstolo paulo diz que era para nós se há em memória dele em memória dele para lembrar do que é que ele fez por nós aleluia lembrar da cruz do sacrifício aleluia as vezes tu acha que é difícil fazer qualquer coisa por Jesus abandonar algumas coisas por Jesus tu diz o que é que vão pensar de mim o que vão pensar de mim vão dizer que eu ando que nem um velho que nem uma velha o que vão pensar de mim e o que é que pensaram também de Jesus quando ele estava na via dolorosa certamente o povo olhava e dizia vai um assassino vai um que se levantou contra os romanos aí nessa via mas dentro dele real meu espírito gritava e dizia eu estou morrendo pelo Luiz de Atagante aleluia e eu espero no final gratidão pelo meu sacrifício quando eu vou ajudar alguém eu espero que alguém que dentro desse campeão haja gratidão e Jesus o que espera de nós do nosso dentro do nosso interior é nós que mostrarmos gratidão pelo que ele fez pelas nossas almas e como é que nós podemos demonstrarmos gratidão por Jesus aleluia como como que podemos demonstrar se as vezes nós não queremos fazer nada pelo reino nada pela obra eu seis e meia hoje eu estava lá na igreja varrendo o pavilhão cabinando calçada ali molhando flor e eu pensando como bom é que gratidão pelo que Jesus fez por mim ele olhar por pra mim olhar pra você e dizer pai valeu a pena eu sou fêmea desde a manjedoura até o calvário porque lá na progresso tem alguém que tem gratidão pelo que eu fiz no calvário do ele aleluia gratidão aleluia gratidão por isso eu disse que era pra nos lembrar numa noite como esta do que é que ele fez por nós aleluia viu quando eu preguei que quando eu olhava pelas pessoas que tu ajudou e elas tinham esquecido do que você fez por elas e você se entristecia e você se magoava há mesmo sentimento em Deus de quando olha pra você e vê que você esqueceu do que ele fez pra você quando você quer abandonar a fé abandonar a cruz abandonar o ministério de cantar de pregar de tocar aleluia é o mesmo sentimento que ele que ele tenha o teu respeito falta de gratidão aleluia imagina quando Deus conta o trono conhecendo o teu e o meu pensamento aleluia e das vezes sinceramente ele conversa com o pai estão lá do lado do outro estão sentados perto do outro e ele diz o Deus disse olha meu filho a falta de gratidão daquela igreja diz mas por que nem te adora mais nem dão aleluia nem diz glória a Deus ele diz não não se preocupe eu paguei por isto Jesus espera que você saia por esta porta hoje dizer eu vou ser um evangélico um cristão grato pelo que papai fez por mim eu falando eu sou grato por papai me arrancar lá do boteco cheirando cigarro cachaça e vodka uísse com coca cola eu tenho gratidão de Deus salvar o meu marido que fedia todo dia cigarro maconha e álcool aleluia por isto eu sou grato a ti vou lhe adorar até enquanto morrer vou lhe servir até o dia da tumba vou dar tudo que eu tenho vou cantar com toda minha alma vou me esforçar vou lutar vou me empenhar porque eu tenho gratidão e se tu é grato levanta a mão e manda glória pra ele levanta a mão e manda glória que tu recolhesse levanta a mão e diga a Deus a parte de hoje minha vida vai mudar e eu vou ser um servo grato por tudo o que tu fizeste do cavalo por mim aleluia aleluia uma audição contra tua vida que você nunca mais ia se dar bem com ninguém mas Jesus hoje quer quebrar seu negócio eu vou dar com a história com a situação porque ele é Deus e tem poder de operar na tua casa e na tua família e você receba a palavra dele em nome de Jesus aleluia glória a Deus aleluia glória a Deus aleluia aleluia dá pra adorar a Deus aleluia glória a Deus a presença de Deus está na casa aleluia eis aí Deus este pão representando o seu corpo o microfone está estourando este cálice representando o teu sangue meu pai o senhor disse que era pra fazer em memória sua meu Deus nós vamos lembrar do que o senhor fez nesta noite e vamos ter gratidão no nosso interior é o que defendimos em nome de Jesus e a igreja diz amém e a igreja diz amém aleluia pode se virar pra cá e se vira pra igreja e a igreja vai cantar junto e a ajuda aqui aleluia gratidão acima de tudo aleluia graças a Deus aleluia todo mundo junto vamos lá 300 aleluia e a igreja nos preparou por manjar e nos juntou e agora nos cumprirá será aleluia por ser excelência ao manhã meu Deus vêm saltar de Deus vem valendo amarras assinhar beijar o mestre chama beijar o teu reforço canadá Todos os pais multiplicou, a raiva em mim o transformou, em caminho a Jesus que esteve. Vem os peixes a voltar, vem os peixes a voltar, mas Jesus nos manda outra. Vem os peixes a caixa da tua glória agora, vem os peixes a voltar a minha recepção. O Espírito de Deus começa a ser movimentado com a unção de cura e vai curar a noite de hoje, aqui nesta noite. Vem os peixes a voltar, 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 vem os peixes a voltar. O movimento, o sangramento, vou beber essa palavra agora Seja sempre avisado, esta querida luta agora E também a vida ocorre mostrou a sensação E este grupo preparado para a reação Que é o Senhor, o rege de chame a Maria A glória de Deus será a casa E o Senhor é o Senhor, Deus vai se amar Com os pães, o arras, o castor, o sábio Vem comigo, o Senhor é o Senhor em sério Aleluia 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 Oh Aleluia Oh Aleluia Gratidão do teu povo, senhora Os que estão te adorando é porque são gratos Os que estão adorando a Deus é porque tem gratidão Os que estão adorando é porque são gratos Os que estão adorando é porque tem gratidão Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Aleluia Fazer isto em memória de mim Aleluia Lembrar do que Jesus fez Aleluia Aleluia Eu nunca posso esquecer do que a Raquel fez por mim Eu nunca posso esquecer do que Jesus fez por mim Aleluia Aleluia Podem todos participar em memória do que Jesus fez por você Aleluia Que o casamento tem jeito O leão da tribo de Judá Aleluia Aleluia Vai ser manifestada na tua casa Aleluia 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 Tu que quer mudar tanto e não consegue Aleluia Aleluia E hoje a tarde disse ainda que não vai conseguir Tu vai conseguir Jesus gosta quando a pessoa diz que não vai É a hora dele agir Ele vai agir Tu vai conseguir Aleluia 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 Vai conseguir Vem que conceda o seu salário Aleluia Que o amor já vive Aleluia Vai conseguir Vem que este salário Amar Amar Deus Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Vem cá, minha. Vem cá, Raquel. Aleluia. A tua casa... E a tua família. Carrega uma maldição. Aleluia, que foi lançada contra tua vida. Desde, quando tu era bem pequena. Que tu tudo bem ser feliz. E Jesus Cristo hoje vai em tua providência E vai derramar o bom salto na tua vida E tu vai ser feliz a partir de hoje Receba a palavra de Deus A glória de Deus Toga a glória de Deus De este santo no aval Tu pede coisa errada pra Deus O dia que tu priorizar e buscar a presença de Deus Pra ser cheia de Deus Cheia Ele vai te encher e vai te dar o que tu precisa também Aí dá uma resposta Nesta noite Receba a palavra pra glória de Deus A glória de Deus Aleluia A alegria do Espírito de Deus Tá tomando conta de toda casa Quem tem gratidão adora a Deus Quem tem gratidão adora a Deus Quem tem gratidão adora a Deus Adora a Deus Adora a Deus É criança adorando É jovem adorando É robô adorando É idoso adorando É um breiro adorando Amado a passo Aleluia Porque todas as vezes que comer este prato Rebebemos o cálice do Senhor Anunciai a morte do Senhor Até que Ele venha Até que Ele Vem Até que Ele Vem Até que Ele Vem O teu compromisso é até que Ele venha Pode todos participar juntos Aleluia Pode todos participar Aleluia Aleluia Toda a história Eu lhe vejo as três vezes Aleluia Por mais que amém É sentido Deus Aleluia Vai começar a dar certo Tu vai conseguir ser o que tu queres Aleluia Tu não consegue ser o que tu queres Tu queria ser o que tu queres Jesus vai ser o que tu queres Tirem o que tu queres Tu queres ser o que tu queres Mas vai conseguir Tirem o que tu queres Eu lhe vejo as tu queres Aleluia 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 Amado A glória que Deus A glória A glória A glória A glória A glória Só os gratos agora A CIDADE NO BRASIL Aula o Senhor em toda casa Aula o Senhor em toda casa Aula o Senhor em toda casa Fala em língua estranha agora nunca Aleluia, tu que já foi batizado Fala em língua agora Profetiça, deixa Deus te usar Nesse momento agora Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia E assim eu não vou quem olha agora Fila esse sangue lavado Mais algo que agora é de ser Glória a Deus Graças a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Diga Espírito E coronas isso E nós agora Junto com esta unção Que está na igreja Que repreendemos Da nossa casa Da nossa igreja Do nosso município E do nosso estado Vem embora agora Vem embora agora No nome No nome Jesus Jesus Amém Levanta a mão e diga Jesus Abençoa E a casa E a família E os negócios Empresos O comércio O autongo O que cuida Cato Deus abençoe todos Deus abençoe todos Em nome de Jesus Vamos na paz Que Deus Dê uma semana Para vocês Abençoado Guardado E protegido Em nome de Jesus Cristo Quarta-feira Temos aqui Com os irmãos Para adorar O nome do Senhor Num ato De gratidão Sábado que vem O pastor Luíra Dere Eu vou pregar E Deus vai usar Os seus servos Aqui De uma maneira Diferenciada Amém Venha Convite E vamos Encher a casa Deus abençoe Em nome De Jesus